E olha só, gente, a Copa do Mundo mexe com os brasileiros e com as crianças não é diferente. O Israel Espíndola foi até uma escolinha de futebol aqui de Três Lagoas para acompanhar um campeonato entre a molecadinha. Vamos acompanhar a reportagem. Eles são meninos e todos eles um sonho comum, de um dia ser uma estrela do futebol, como Cristiano Ronaldo, Messi e claro, Neymar. Em clima de Copa do Mundo, a Escolinha de Futebol do Popó realizou no último sábado o torneio para que essas crianças pudessem saber como é competir. O idealizador é o ex-jogador Adilson Popó, que hoje é professor. Ele fala como é lidar com esses meninos que um dia sonham em ser jogador profissional. É muito gratificante, né? Esse é um sonho que eu tinha desde criança, né? De poder retribuir de alguma maneira aquilo que o esporte me deu. O futebol me deu muita coisa boa e é uma maneira que eu encontrei de retribuir. E a trabalhar com essas crianças é sensacional. É difícil, é trabalhoso, mas a recompensa é muito grande também. No último sábado, entrou em campo atletas com idade de 4 a 10 anos. E dentro de campo, mostraram que o amor pelo futebol começa desde pequeno. E todos dividem o mesmo desejo. Eu pretendo ser jogador de futebol profissional. A minha carreira no esporte do futebol, durante a minha graduação na faculdade. É assim, ser o melhor jogador do mundo. E eu pretendo ser jogador de futebol. A escolinha de futebol do Popó já existe há 5 anos e trabalha com crianças de até 13 anos. A ideia aqui é apenas fomentar o esporte, mas já revelou alguns atletas para o futebol profissional. Já revelou já algum jogador aí já profissional? Tem alguns meninos que estão aí trilhando esse caminho já, né? Ainda não se profissionalizaram, mas eu acredito que logo, logo vai ter algum aí. Do lado de fora, são os pais que vivem as emoções dos filhos dentro de campo. O Denis é pai do Lourenço. Ele apoia o filho e incentiva no esporte. E até escolheu o time para o filho jogar. Ah, ele gosta, tem que incentivar. O esporte é uma coisa de conjunto, eles gostam, tem muito amigo. E tem que incentivar isso mesmo. O esporte é muito bom para a criança. E o que se ele resolver ser jogador de profissional mesmo? Vamos levar ele, vamos levar. E para o Corinthians de preferência. Ah, eu acho super divertido nessa primeira fase, né? Eu acho que o esporte hoje, na infância, ele é importantíssimo, né? E eu fico muito feliz. A gente super apoia eles. Mas o caminho para se tornar jogador não é fácil. E exige muito treino, dedicação e oportunidades que nem sempre chegam para todos. A frustração também é trabalhada na Escolinha do Popó. Esse é o meu principal trabalho, né? Mostrar para eles que nem todos eles vão conseguir chegar, mas que está tudo bem. Não importa, né? O mais importante é eles criarem o gosto pelo esporte, que isso eles vão levar para a vida inteira, né? Não só no futebol. O futebol pode ser uma válvula de começo para que eles possam futuramente ser um atleta de atletismo, de outras modalidades, né? Mas para que impedir o sonho destes meninos, né? Afinal, quem nunca sonhou em ser um jogador de futebol? Afinal, quem nunca sonhou em ser um jogador de futebol?